Fala, pessoal! Vamos aí a mais um exercício de integral tripla. Vamos ao enunciado. Expresse a integral tripla numa região E de uma função x, y, z, dv como uma integral iterada de seis modos diferentes, onde E é o sódio limitado pela superfície dada. Superfície é 9x² mais 4y² mais 1² igual a 1. Ou seja, a primeira coisa que precisamos fazer para escrever os seis modos diferentes é desenhar o sólido que está limitando aí. Então, para representar o sólido, vamos fazer os eixos z, y e x. Bom, então, olhando para o nosso sólido aí, todas as variáveis ao quadrado, tudo positivo igual a constante. Ou seja, isso daqui forma um elipsoide. Ah, como representa um elipsoide? Vamos fazer aí três elipes. Então, como que a gente representa? Marca os pontos, zerando as variáveis. É a forma mais prática. Então, vamos começar pelo z. Zerou o x e o y, vai ficar z². Z² igual a 1, portanto vai dar mais ou menos 1 para o z. Então, vou vir aqui, mais 1, menos 1. Aí, zerou agora o y e o z. Vai ficar 9x² igual a 1. Passo o 9 para lá, vai ficar x² igual a 1 sobre 9. Portanto, o x tem que ser mais ou menos 1 terço. Então, vou vir aqui. Aqui é mais 1 terço. Aqui é menos 1 terço. E zerou o x, zerou o z, vai ficar 4y². Passo 4 para lá, y² igual a 1 quarto. Portanto, o y tem que ser mais ou menos 1 meio. Então, eu vim aqui, mais 1 meio e menos 1 meio. Aí, agora eu faço as três elipes. Vou fazer uma no plano zx. Pega aqui, liga lá embaixo, aqui e sobe. Vou fazer no plano yx, pego menos 1 meio, 1 terço, meio, menos 1 terço e menos 1 meio. E vou fazer no plano yz. 1, menos 1 meio, menos 1, meio e 1. E aí, eu tenho meu elipsoide por ente. Ou seja, os limites de integração são dados por essa condição. Então, vamos começar aí a nossa limite de integração. Pegando a variação, integrando o primeiro em z. Então, aqui no nosso sólido, em 3D, a gente vai ver os limites de z. Por quê? O z vai dividir duas partes. O que está abaixo de zero e o que está acima. Como que eu faço para achar? Primeiro, eu vou precisar do z, que será a parte de cima. O que está acima do plano aí, formado por essa parte do elipsoide, isola o z na equação. Isolando o z, ficaria o quê? Z vai ficar igual. Mantenho um lá do outro lado, passa para o outro lado. Menos 9x², menos 4y² e passa a raiz, porque o z estava ao quadrado. Só que aqui ficou mais só, e deveria ficar mais ou menos. O menos, onde está o menos? O menos é a parte de baixo. Z é igual a menos a raiz de 1 menos 9x², menos 4y². Então, como eu vou integrar primeiro em relação a z, temos que desenhar aí o plano xy. Então, no plano xy, temos aí o y e o x. O que a gente vê no plano xy? Quando a gente olha no plano xy, a gente vê meio, menos 1 terço, menos meio e 1 terço. Então, a gente vai vir aqui, vai fazer aí 1 terço, menos 1 terço, meio e menos meio. E isso vai formar uma elipse, certo? Bom, formou uma elipse, e essa elipse vai ser exatamente a curva formada quando eu tenho aí o z igual a zero. Ou seja, isso daí é formado por 9x² mais 4y² igual a 1, certo? Então, como que vai ficar aí a minha integral? Vamos ter duas integrais para essa região. Integral tripla de uma função de x, y e z, primeiro dz. O primeiro é limite de integração, vem do 3d. É menos a raiz, vou colocar mais para frente aqui, menos a raiz de 1 menos 9x² menos 4y². até a raiz positiva de 1 menos 9x² menos 4y². Agora, eu preciso integrar aqui. Então, vamos integrar primeiro em relação a y. Então, eu preciso saber quem é a função de baixo, que está abaixo do zero. Quando eu isolo o y ali na equação, a gente vai ter y igual, a parte de baixo é negativa, vai ficar a raiz quadrada, 1 permanece lá, passa para lá, menos 9x², e o 4 que estava multiplicando o y, passa dividindo. A parte de cima vai ser a mesma coisa, só que sinal positivo, y igual a raiz quadrada de 1 menos 9x² sobre 4. Então, vai variar de menos a raiz de 1 menos 9x² sobre 4, até a raiz positiva de 1 menos 9x² sobre 4. E os limites de x têm que ser os constantes. Vai variar daqui de menos 1 terço até aqui, que é mais 1 terço. De menos 1 terço a mais 1 terço. A outra forma de integração, integrando primeiro em z, é inverter o x e o y. Então, a gente vai ter integral tripla da função de x, y, z, dz. Aqui, o z permanece, então, raiz de 1 menos 9x² menos 4y². Até a raiz quadrada de 1 menos 9x² menos 4y². Agora, eu vou fazer primeiro em relação a x. Então, eu preciso isolar o x na equação. Pegando a parte negativa aqui, vamos ter x igual. Isolando lá, vai ficar 1 menos, passa para lá, 4y². O que acompanhava o x é o 9, passa dividindo. Isso fica dentro da raiz, porque o x estava ao quadrado, negativa. E essa função, que é a parte positiva, vamos ter aí que é x igual a raiz quadrada de 1 menos 4y² sobre 9. Então, o x vai variar de menos a raiz de 1 menos 4y² sobre 9, até a raiz positiva de 1 menos 4y² sobre 9. E o y tem que ser a constante, vai variar daqui de baixo, que é menos meio, até aqui em cima, que é mais meio. Então, as duas primeiras integrações estão prontas. Agora, vamos integrar o que a gente quer em relação a x. A x vai ser a minha altura. Então, o que a gente tem dividindo aí? A gente vai ter a parte de x, a parte que está aqui na frente, formando essa parte aqui, o que está para frente. Ou seja, quando isolo o x, 1 nessa equação. Isolando o x, o que a gente vai ter? Vai ter a parte positiva do x, vai ser 1, 1 permanece, aí vai ficar menos 4y² menos z². O 9 que está multiplicando passa dividindo e vem a raiz quadrada positiva, que é a parte da frente. A parte de trás vai ser x igual a menos a raiz quadrada de 1 menos 4y² menos z² sobre 9. E quando eu vou integrar aí, primeiramente, em relação a x, vai sobrar o plano z com y. No plano z com y, o que eu vou enxergar? 1 menos 1, meio e menos meio. Então, eu vou enxergar lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ficar mais proporcional. Vou enxergar 1, 1, meia, menos meia e 1, menos 1. Ou seja, vou enxergar essa elipse. Quem é essa elipse? É quando eu zero a variável x lá na equação. Ou seja, é 4y² mais z² igual a 1. Então, como vai ficar as integrações aqui? Vai ficar integral tripla de uma função de x, y e z. Primeiramente, integração em x. Olha lá em 3D, que vai de menos a raiz de 1 menos 4y² menos z². tudo isso aí sobre 9. Até a raiz positiva de 1 menos 4y² menos z². Isso daí sobre 9. Agora, eu vou escolher aqui. Escolhendo integrar primeiro em relação a z, dz, eu preciso achar quem é essa função. Ou seja, é quando eu isolo z na equação. Então, eu ficaria z. Essa é a parte que está abaixo do zero. Então, é negativo. Menos. Isolando, fica a raiz quadrada de 1 menos 4y². E a parte de cima, que é z igual a raiz positiva de 1 menos 4y². Então, aqui vai de menos a raiz de 1 menos 4y² até a raiz positiva de 1 menos 4y². E o x tem que ser, ou x não, o y tem que ser constante. Vai de menos meio até mais meio. Agora, só invertendo aqui o desenho de y, vamos ter integral tripla da função de x, y e z. dx continua primeiro. Aí, de menos a raiz de 1 menos 4y² menos z² sobre 9 até a raiz positiva de 1 menos 4y² menos z² sobre 9. E agora, eu vou fazer aqui dy primeiro. Ou seja, isolando o y da equação, essa parte aqui vai ser a parte negativa. Então, a gente vai ter y igual a menos a raiz, né? 1 menos z² e o 4 que vai passar dividindo lá, que estava acompanhando o y. E essa vai ser a parte positiva, que vem daqui até aqui, que é y igual a raiz quadrada de 1 menos z² sobre 4. Então, aqui vai de menos a raiz quadrada de 1 menos z² sobre 4 até a raiz positiva de 1 menos z² sobre 4. E depois eu vou integrar em relação a z. z vai variar daqui de baixo, constante menos 1, até lá em cima, constante 1. Então, temos aí duas ordens de integração. Mais duas, 4. Falta a última, ou seja, a gente integrou primeiro em z, primeiro em x, agora a gente vai integrar em y. Quando a gente integrar em y, vai sobrar o eixo z e o eixo x. Ou seja, vindo aqui no nosso gráfico e integrando em y, a gente vai ver essa parte aqui da frente do paraboloide, para o lado do y, que é isolando o y na equação. Que ficaria o quê? 1 está aqui, aí passa para lá, menos 9x² e menos z². O que acompanha o y é o 4 dividido por 4. Essa parte aqui é a parte da frente positiva, então vai ser o y positivo. Aqui a parte de trás vai ser y igual a menos a raiz quadrada de 1 menos 9x² menos z² sobre 4. Então, integrando aí, em relação a y primeiro, vamos ficar com integral tripla de uma função de x, y e z. primeiro de y aqui. Os limites a gente vê lá, que é de menos a raiz quadrada de 1 menos 9x² menos z² dividido por 4. Até a raiz positiva de 1 menos 9x² menos z² sobre 4. Aí aqui, o que a gente vê? A gente vê lá, o z igual a 1 e menos 1, o x igual a 1 terço e menos 1 terço. Então, a gente vê aí outra elipse, que foi o que a gente desenhou lá, três elipses para formar o elipsoide. Deixa eu colocar aqui. E essa é formada quando o y é zero, ou seja, 9x² mais z² igual a 1. Essa é essa elipse. Então, se a gente escolher integrar aí primeiro em relação a z, precisamos achar a curva de baixo, que é isolando z na equação, vai ficar z igual a raiz quadrada, a parte negativa de 1 menos 9x². E vamos ter a parte de cima, que é z igual a raiz quadrada de 1 menos 9x². Então, aqui vai de menos a raiz de 1 menos 9x² até a raiz positiva de 1 menos 9x². Enquanto o x vai variar da constante menos 1 terço até mais 1 terço dx. E a última ordem de integração, vamos ter a integral tripla da função de x, y e z dy, aí de menos a raiz quadrada de 1 menos 9x² menos z² sobre 4 até a raiz positiva de 1 menos 9x² menos z² sobre 4. Agora, vamos fazer primeiro em dx, isolando o x na equação aqui, essa parte negativa de x, então fica menos, ela vai ficar 1, vai ficar dentro da raiz, 1 menos z² dividido por 9. E aqui a parte positiva, x igual a raiz de 1 menos z² sobre 9. Então, fica aqui menos a raiz quadrada de 1 menos z² sobre 9 até a raiz positiva de 1 menos z² sobre 9. Enquanto z varia daqui, que é menos 1, até aqui em cima, que é mais 1, de menos 1 a mais 1. E isso aqui, dz. Essas são as 6 ordens de integração. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva agora. E eu aguardo você no próximo exercício. Obrigado! E aí E aí E aí E aí